e aí galera do youtube beleza mais um vídeo de coringa tutoriais sem aí e hoje vou ensinar vocês a fazer um blog blog normal então vocês vão ter uma conta no google é claro né mas antes que eu vou deixar aqui meu blog o link do blog na descrição para vocês acessarem ele aqui vai ter todos os tutoriais que eu faço aí então acessem o meu blog é esse aqui com liga tutoriais sem também então vou fechar ele aqui antes eu tenho mais um recado e que é eu ensinar vocês aqui vou deixar também o link na descrição como mudar aqui o template do blog mudar esse fundo aqui do blog vocês podem ver que esse fundo aqui do meu blog é bem diferente então vou ensinar vocês a trocar e também vou ensinar vocês a mudar esse ícone zinho aqui ó que geralmente fica o ícone zinho de assim de blog então o meu outro ok é um ponto de perguntas um que deu ponto de interrogação aí que é tipo tutoriais né tem como saber é é isso é ponto de estrogação e tutoriais tem um pouco a ver então vou ensinar também a fazer isso o link também vai estar na descrição aí os vídeos então vamos lá fazer um blog criar um blog é fácil você vai ter que ter uma conta no google quem tiver faça aí eu vou fazer o login aqui na minha quem não tiver clique aqui ó inscreva-se e faça sua conta eu já tenho aqui então vou criar vou só dar um login aqui nenhum na botei errado desculpa aí agora entrou a aqui outra outro vídeo que eu fiz também é como mudar o fundo aqui do google vocês podem ver aqui que eu mudei o meu o link também vai estar na descrição aí para vocês verem esse vídeo se vocês querem mudar e também depois que você fez sua conta aí vocês vem aqui em cima em vai estar aqui várias coisas do do google youtube notícias mapas imagens e tal você vem aqui em mais e bota aqui em blogger clica ali e aqui vai aparecer os blogs que vocês tiverem como vocês eu acho que não vão ter nenhum só clicar aqui no lado novo blog clica aqui bota aí o título do blog eu vou botar teste para vídeo e aqui você bota o endereço do blog aí ó vou deixar aqui vão ver teste para vídeo você escreveu criem aí os de vocês aí se aparecer essa coisinha aqui do lado amarelinho é porque não dá para criar ainda tem que botar outra coisa se aparecer esse azulzinho que nem apareceu agora ó agora o amarelo mas se aparecer o azulzinho vocês cliquem em criar blog e se aparecer o amarelinho não vai dar daí vocês acrescentam mais uma coisa vou botar aqui um dois três vamos ver se dá agora não deu aí você vem aqui embaixo em criar blog aqui você escolhe o tipo do do blog que você vai aquele fundo do blog sabe você escolhe qualquer um aí o que você quiser eu escolhi qualquer um aqui criando o blog e foi criado aqui depois que você criou ele só você vem aqui em visualizar o blog e aí vai estar o seu blog criado então valeu e até a próxima galera tchau então não se esqueça de se inscrever no meu canal dá um joinha e um favorito tchau galera fui